Nesse vídeo eu vou trazer para você uma nova ideia de canal Dark, que eu tenho certeza absoluta que vai dar certo para você. É uma sugestão de canal Dark, certo? De nicho Dark aqui para você criar seu próprio canal Dark. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer esse canal do jeito que eu vou mostrar aqui para você, você vai monetizar o seu canal. Fica até o final do vídeo, que esse vídeo está imperdível. Já peço a você que inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe. Bem, pesquisando aqui no YouTube, eu pesquisei pelas palavras mensagens bíblicas, mensagens de anjos, e encontrei esse canal aqui, Recados Divinos. É nessa pegada, são mensagens bíblicas, também parecidas com mensagens de anjos, no nicho de religião. Esse canal tem mais de 34 mil inscritos, 86 vídeos esse canal tem. E é um tipo de canal que tem muitas visualizações. Esse vídeo foi postado há dois dias, já tem mais de 5 mil visualizações. E tem visualizações constantes, uma quantidade boa de visualizações, sempre constantes essa quantidade de visualizações. Você pode ver aqui, ó, vídeo com 19 mil visualizações, com 21 mil, com 14 mil, postados há poucos dias. Então, é um tipo de canal que tem um enganjamento muito bom. Se você quer fazer um canal dark nesse nicho, eu garanto para você que vai ter engajamento, que vai ter muitas visualizações. Eu abri um vídeo aqui para mostrar para você, mais ou menos, como é que é feito esse tipo de canal, olha. Saudades de você e está animado para te conhecer. Repito, alguém sente saudades de você e está animado para te conhecer. Existe uma pessoa por aí que está constantemente olhando o calendário, contando os dias até finalmente poder te encontrar. Você viu aí? Essa, ele está usando aqui uma voz sintética, uma voz robótica para fazer esse vídeo aqui, como você pode perceber. O que ele fez? Ele pegou aqui, deixou a voz um pouco mais lenta, porque esse tipo de canal tem essa característica. Você deixar a voz um pouco mais lenta, mais mansa ali, para narrar esse tipo de conteúdo aqui. E eu vou mostrar a você como fazer esse tipo de vídeo aqui, certo? Outro canal que eu encontrei foi esse aqui, do Gilson Souza. Também são mensagens bíblicas. Ele fala de coisas no sentido bíblico aqui. São várias mensagens que ele traz aqui e tem muitas visualizações também, olha. 4 mil a um dia atrás, mais 5 mil visualizações a dois dias, 10 mil visualizações a oito dias. Então, é um tipo de canal que tem um engajamento muito legal. Ele tem aqui, olha, 841 mil inscritos no canal. Já postou 942 vídeos. Então, é um tipo de canal muito bom para se fazer um canal dark aqui no YouTube. É só você ter consistência que vai dar certo. Eu peguei aqui esse canal Recados Divino e vim aqui no Social Blade para mostrar quanto esse canal ganha. Mais ou menos, aqui é uma estimativa, certo? Ele faz mais de 500 mil visualizações por mês. E ele pode estar ganhando aí de 134 dólares a 2100 dólares. Ele não ganha, eu não acredito que ele ganha 2.100 dólares, mas também ele não ganha só 134 dólares. Vamos imaginar que ele ganha mil dólares, certo? Vou mostrar aqui para você. Eu já fiz até um cálculo aqui, andei fazendo, olha. Mil dólares é o mesmo que 4.830 reais, certo? Então, esse é o valor que esse canal aqui ganha por mês, por mês no YouTube. Então, é um valor bem interessante. Eu acho um valor bem interessante. Não sei para você que está assistindo esse vídeo, mas se a gente for fazer uma comparação com a grande maioria da população do Brasil, muitas pessoas não ganham esse valor trabalhando em casa, trabalhando com canais Dark. Então, vale muito a pena você fazer os seus canais Dark no YouTube. Porque você vai começar com um canal e depois você vai fazer mais outro, mais outro. E daqui a um tempo, você vai ter vários canais trabalhando para você, ok? A ideia é essa, a intenção é essa, certo? Como é que você faz esse tipo de vídeo aqui, certo? Primeira coisa, você vai precisar de vídeos para usar como fundo, certo? Vídeos em bancos de vídeos como o Pixabay. E tem outros bancos de vídeos onde você pode baixar esses vídeos aqui, olha. Escolha esse vídeo aqui de cachoeira. Um vídeo de cachoeira. Você vem aqui em Download, clica. É só clicar aqui, olha. Escolhe a resolução, você faz o download. E baixa quantos vídeos você quiser. Quantos vídeos você quiser, certo? É só clicar aqui e baixar que você vai ter seus vídeos aí para fazer o seu canal Dark no YouTube. Outra ferramenta que você vai precisar é o chat GPT para criar o seu conteúdo para fazer o seu vídeo para o seu canal Dark, certo? É só acessar o chat GPT e eu pedir para ele criar uma mensagem bíblica para trazer prosperidade e saúde. O canal que eu vou usar aqui como exemplo é de mensagens bíblicas de uma forma geral. Mas você pode ser mais específico, você pode criar um canal com mensagens de anjos, você pode criar um canal com mensagens espíritas. Também existe esse tipo de conteúdo. Você vai escolher um assunto que mais você se sinta bem em fazer, porque desse jeito seu canal tende a crescer mais rapidamente. Você vai fazer uma coisa com prazer, então vai ser prazeroso fazer aquele conteúdo. Isso vai ajudar muito, certo? Aí eu mandei ele criar uma mensagem bíblica para trazer prosperidade e saúde. Ele criou essa mensagem aqui. Eu vou pegar só uma parte aqui para mostrar para você, certo? Copio aqui, certo? O conteúdo. E eu vou usar aqui dois editores, certo? Eu vou explicar para você aqui porque eu vou usar esses dois editores. O primeiro é o Clipchamp. Se você não tem ele aí, é só digitar no Google Clipchamp que você vai encontrar esse editor de vídeo facilmente. Ele, a gente vai fazer, utilizar ele só para transformar o texto em áudio. E para transformar, você vem aqui, olha, criar novo vídeo. Só vai ser para isso, certo, pessoal? Você vem aqui gravar e criar. E eu vou aqui conversor de texto e fala. Eu vou copiar aqui, aqui dentro, o texto que eu peguei lá do chat GPT. Pronto, coloquei o texto aqui. Você pode colocar uma voz feminina. Normalmente, o pessoal coloca uma voz feminina, certo? E aqui, olha, eu vou clicar aqui só para você ter uma ideia de como vai ficar. Em Provérbios 3, 5, 6... Você pode deixar um pouco mais lento. Vamos ver o que acontece. Em Provérbios 3, 5... Deixa eu mudar aqui a densidade da voz. Eu vou colocar média. Em Provérbios 3, 5, 6... Vou diminuir um pouco mais, deixar um pouco mais lento. Em Provérbios 3, 5, 6, encontramos uma promessa divina que nos guiará em... Você pode ir mexendo aqui, pessoal, até ficar do jeito que você quer, certo? Eu vou colocar padrão aqui e vou clicar novamente. Em Provérbios 3... E você vai mexendo, certo? Você vai colocando aqui com o seu jeito, no seu estilo. E depois disso, eu venho aqui em salvar mídia. Ele vai renderizar o áudio. Ele já fez aqui, olha, deu dois minutos. Eu vou clicar e deixar aqui na linha do tempo, certo? Para a gente trabalhar o áudio. Só que, nesse caso aqui, eu só vou querer o áudio desse vídeo, certo? Então, aqui do jeito que tá, eu já vou renderizar. Venho aqui em exportar, olha. Eu vou exportar em 480p mesmo. Para exportar rápido. Que a gente vai utilizar só o áudio. Eu vou esperar exportar aqui. Eu volto já para mostrar para você. Pronto, pessoal. Meu áudio já foi exportado. Na verdade, lá no Clipchamp, o que foi exportado foi um vídeo. Só que a gente não mexeu, deixou só o áudio. Mas ele foi exportado como vídeo. Mas o que a gente vai utilizar é apenas o áudio. O outro editor que a gente vai utilizar é o CapCut, certo? Eu vou explicar para você por que a gente vai utilizar esse editor aqui como editor final do vídeo. Porque aqui, a gente vai colocar a legenda desse vídeo. E eu acho, na minha opinião, que o CapCut é melhor para trabalhar as legendas do que o Clipchamp. Apesar do Clipchamp fazer também, mas eu prefiro o CapCut, certo? Até na questão da edição também. E você pode baixar também o CapCut para computador e pode utilizar no celular. O que eu vou fazer aqui, você pode fazer também no celular através do CapCut, certo? Então, a gente vai fazer o quê? A gente agora vai... Estava na área de trabalho, meus arquivos. A gente vai aqui, ó, importar. E a gente vai procurar aqui na área de trabalho. Dois vídeos que eu baixei. Baixei lá da... E vou baixar o áudio com o vídeo aqui que a gente renderizou lá no CapCut. Vem aqui em abrir. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar o áudio aqui, olha. Certo? Colocou o áudio e agora a gente vai colocar os vídeos. Colocar os vídeos aqui. Dois vídeos, ok? Então, uma coisa aqui, olha. Se esse vídeo tiver com áudio, o som da cachoeira, você vem aqui, olha. Deixa lá embaixo, só puxar para tirar o som da cachoeira. Porque para a gente não é importante aqui que tenha sonda de cachoeira, ok? Uma coisa que eu vou mostrar para você também, que você pode fazer. Você pode colocar vídeos diferentes aqui, olha. Para encher todo esse espaço com vídeos diferentes. Mas você pode fazer o seguinte também. Você pega esse vídeo aqui. Aí você vem aqui e copia. Botando direito, copiar. Você vem aqui e cola, olha. Certo? E aqui, olha, o que você vai fazer? Esse último vídeo aqui que você copiou, o segundo vídeo, né? A cópia do primeiro, você clica nele e vem aqui, olha. Tem revés. Você vai clicar. Certo? Ele vai criar aqui o vídeo como se fosse um loop infinito. Esse vídeo vai ficar, tipo, repetindo. Entendeu? O mesmo vídeo. Mais ou menos isso que vai fazer, olha. Deixa eu clicar aqui para você ver. Vamos afastarmos de nossa própria sabedoria. Deixa eu colocar aqui para ficar mais próximo. Temos espaço para que ele dirija nossas vidas. Você percebeu? Você percebeu que ele criou um loop infinito? Quando você clica aqui, o vídeo continuou como se fosse o mesmo vídeo, certo? O mesmo vídeo. Só que, assim, ele não vai dar aquele... Como é que eu posso dizer? Ele não vai dar aquele pulo de um vídeo para outro, certo? É como se você... Você pegou um vídeo pequeno e você vai transformar em um vídeo grande. Isso é espaço para que ele dirija nossas vidas. Aí, para preencher, o que você faz? Você vem aqui. Selecionou os dois aqui, olha. Você clica e arrasta. Copia. Você vem aqui em copiar. Vem para cá e cola. Só colar. Pronto. E aqui onde ficou... E essa parte que ficou maior, você pega aqui e puxa para ficar do mesmo tamanho, certo? Na verdade, aqui você não... Pronto. Você corta, certo? É melhor cortar. Você vem aqui, porque se você puxar, vai desalinhar aqui o vídeo. Você vem aqui e vem aqui nessa dividir. Clicou. Você pega a parte que não quer e deleta. Pronto. Você vai fazer isso. Vai criar um loop infinito, olha. Está vendo? A cachoeira está sempre no mesmo movimento. Se você prestar atenção, o mesmo movimento. Se a gente não tivesse feito isso, quando trocasse de vídeo, ia dar aquele... Mesmo que fosse o mesmo vídeo, sem ter feito esse processo que eu mostrei para você, ia dar um pull, assim... Como se fosse um pull, né? Eu estou dizendo um pull na minha forma de falar. Mas é como se fosse isso, certo? Não ia ter uma sequência como você está vendo aqui, olha. Está vendo? Olha que legal. Você pode fazer isso. Outra coisa que você pode fazer aqui nesse vídeo. Já que a gente pegou esse vídeo de bancos de... Bancos de vídeos, né? O que acontece? O YouTube, ele pega muito no pé. É se você reutilizar vídeos, às vezes. Aí pode dar conteúdo reutilizado. Aí você pode ter problemas com a monetização. Com a monetização. Não é sempre que isso acontece, mas pode acontecer. Aí que você faz? A gente vai colocar aqui uns efeitos. E aí você vem aqui em efeitos. Eu vou clicar aqui nessa aba de cima. E você vai escolher aqui natureza. Esse efeito aqui natureza. Já que a gente... Nosso vídeo é de natureza mesmo, né? Você clica aqui, olha. Você pode colocar raios. Esses efeitos aqui. Eu gosto muito de colocar uma chuva. Efeito da chuva. Você clica aqui e arrasta até o final. A vida da cachoeira está... Aí fica como se estivesse chovendo. Está vendo? Aqui você já diferenciou o seu vídeo. Quando você faz isso. Seu vídeo já ficou diferenciado. Só em fazer isso. Como se estivesse chovendo aqui, certo? Isso você pode fazer. Você pode colocar esse efeitozinho aqui também, olha. Isso aqui também é legal. Você pega aqui e puxa. Você pode colocar mais de um efeito. Em provérbios 3, 5, 6, Que essas luzinhas aqui amarelas, está vendo? Aparecendo a todo tempo. Você fazendo isso, seu vídeo vai ficar diferenciado, certo? Você pode escolher um efeito. Pode colocar mais de um. É só puxar aqui, olha. E até o final. Pronto. O seu vídeo já vai ficar diferenciado. E agora a gente vai legendar esse vídeo. No CapCunt, como eu falei para você, A qualidade da legenda, eu acho melhor Do que no Clipchamp. Por isso que eu gosto de utilizar ele como editor final. Muitas coisas eu faço no Clipchamp. Como transformar o texto em áudio. E depois eu faço esse processo que eu mostrei aqui para vocês. Viu para cá com o vídeo. E faço aqui o processo aqui para criar o nosso vídeo, certo? Pronto, olha. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui em texto. Vem aqui em legendas. E a gente agora vai criar legendas automáticas. Já está aqui em português. É só você vir aqui em criar. Ele vai renderizar as legendas aqui. Vai criar as legendas automáticas. Para esse vídeo aqui. Mas você pode criar para qualquer vídeo. Porque nesses canais de oração, de mensagens bíblicas. Você sempre vai ver os vídeos com algum tipo de agenda. Isso prende mais a atenção das pessoas na hora de assistir o vídeo. Pronto, olha. Está aqui. Já foi renderizado. Já criou as legendas. Eu vou aumentar aqui o tamanho. Para a gente ver melhor. Pronto, está aqui a agenda. É só você clicar aqui. Ampliar. Colocar no tamanho que você quiser. Se você quiser destacar, você vem aqui. Clicou na agenda, vai aparecer esse painel aqui para você. Aí você vem aqui e escolhe o modelo da sua agenda. Você pode escolher esse aqui. Porque tem uma taja preta por trás. Está vendo aqui? Ou esse aqui. Uma tajazinha amarela. Certo? Vamos escolher esse aqui com a taja branca também. As letras pretas e a taja branca. Pronto. Você fez isso aqui. Aí você pode vir aqui e você pode mudar a fonte aqui, se você quiser. Você pode colocar negrito. Você faz aqui do jeito que você quiser. Para ter uma base, se esse tamanho aqui está bom, você pega o cursor aqui e vem uma parte que a legenda seja grande. Está vendo que aqui ela passou? Está vendo? Se esconde um pouco a legenda. Aí você vai ter que diminuir o tamanho da legenda aqui, certo? O tamanho da... Aqui é a escala. Onde tem escala. Você desce. Onde tem escala. Você... Olha. Puxa mais aqui. Vai puxando. Pronto. Para ficar adaptado ao tamanho da tela. Pronto. Está vendo? Aqui ainda ficou um pouco grande. Você vem aqui e puxa. Pronto. Você puxa. Quando você puxar... Quando você adaptar o tamanho aqui da tela. Aí vai servir para todos aqui. Está vendo? Muito legal, né? Muito bacana mesmo. Você fazendo isso aqui, o seu vídeo já vai ser um vídeo diferenciado. E dificilmente o YouTube vai pegar no seu pé. Por causa de... Por motivos de conteúdo reutilizado. Porque você legendou o seu vídeo. Você colocou efeito no vídeo. Você fez coisas diferentes. Porque muita gente vem aqui, sobe o vídeo e deixa do jeito que ele está. Outra coisa que você pode fazer aqui é colocar filtros também. Tem filtros aqui para você colocar. É só fazer aqui o que eu disse a você. Você puxa aqui. Coloca aqui. E vai puxando. Está certo? Olha. Em provérbios 3, 5. Ficou mais escuro. Está vendo? Está vendo? Se vinha para cá, você vê que fica mais claro. Só um exemplo, certo? Você pode colocar o filtro aí que você quiser. Seu vídeo vai ficar bem diferenciado. E ele não vai ter problemas com o YouTube na hora da monetização. Certo? E aí, pessoal? Então, esse foi o conteúdo que eu passei para você hoje. Para fazer a exportação é só clicar aqui. E você escolhe o local. Coloca um título aqui. Escolhe o local que você quer salvar o vídeo e vem aqui exportar. Pronto. Seu vídeo vai estar pronto aí para você utilizar no seu canal Dark. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho